Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, hoje para comentar o resultado da Mills. Para quem não conhece a empresa, primariamente a empresa opera com locação de equipamento, equipamento, veículos, especificamente mais amplamente plataformas aéreas, para setor de construção civil, infraestrutura, indústria, e aí oscila bastante. Na análise do terceiro trimestre de 2019, que é um vídeo que está aqui embaixo na descrição, e é o conselho ver, eu entro mais na abertura, setor a setor, e o que é cada proporção da operação dela, é dividido em duas áreas, uma área menor chamada construção, uma área maior chamada locação. De qualquer forma, não dá para chamar esse vídeo aqui de análise, a vontade é de escrever, acelera num guardanapo e postar a foto do negócio, mas a gente vem em uma confirmação de tese, então a gente tem a confirmação de uma tese de quatro pontos, montada há algum tempo, onde business bem posicionado é um dos fatores, e a sinergia com a Solaris, que a gente vê acontecendo aqui no primeiro trimestre de 2020, é outro fator. Melhoria operacional forte e consistente tem uma continuidade, a gente vê novamente nessa análise. E a estrutura financeira sólida também, que vem melhorando ponto a ponto, sem nenhuma dificuldade. Então a gente vê ali, claramente a empresa teve uma melhora na operação, e aí eu estou comparando sempre o combinado, uma vez que não tem como fazer comparativo se eu não considerar a Solaris como parte da operação nos trimestres que ainda não estavam em conjunto, senão o crescimento fica descasado e não tem propriamente uma comparabilidade. Receita líquida cresce 9,2% year on year versus o primeiro trimestre de 2019. O SG&A tem uma recuperação forte com a junção da operação e o ganho ali de sinergia, redução de número de canibalismo entre unidades muito próximas umas das outras que a gente comentou na última análise. Então tem uma redução aí de 20,3% versus o período anterior, o quarto trimestre de 2019. O EBITDA ajustado tem um crescimento de 29,5%, é muito forte, versus o crescimento da operação, claramente mostrando aí a relação sinérgica entre as duas operações, Solaris e Mills. A margem vai para 31% versus 26,8% no mesmo período do ano passado, e 28,2% quarter on quarter versus o quarto trimestre de 2019. O prejuízo vem reduzindo, de qualquer forma não incomoda, uma vez que é causado praticamente 100% completamente e mais ainda pela depreciação, que é um efeito não caixa. Além disso, isso causa um efeito positivo quando a gente fala tributariamente, uma vez que quando a empresa acaba tendo prejuízo, ela não tem, por exemplo, aquele lucro que ela teria taxado, então isso acaba funcionando ali no resultado final. E a gente vê claramente uma geração de caixa muito forte, que a gente vai citar quando a gente falar do posicionamento financeiro e econômico da empresa. A sinergia, como eu falei antes, vem demonstrada ali no SG&A, nos gastos com vendas, gerais e administrativos, onde a gente tem um delta de 0,6% year on year, mesmo com aumento forte da capacidade de geração de caixa operacional, medida ali pela EBITDA. A taxa de utilização da unidade de construção vem consistentemente aumentando e isso é muito positivo, uma vez que a gente está tentando atingir o break-even daquela unidade que ainda é muito pequena comparada com a operação como um todo. A posição econômico-financeira continua melhorando paulatinamente e está em uma posição confortável, caixa líquido ali de R$ 60 milhões, super positivo, especialmente nesse momento onde liquidez e solvência é o foco. R$ 248 milhões em caixa disponibilidade, desculpa, isso daí é para uma dívida, inclusive como vocês podem ver, mais alongada, recentemente feito um liability management buscando justamente alongar essa dívida, um movimento super positivo. Os covenants da dívida são respeitados com folga, sem grande dificuldade. Fluxo de caixa, como eu falei antes, consistentemente forte, então vem forte, vem há algum tempo num andar ali muito positivo. Como em relação aos efeitos do Covid, a gente não viu nada em março, a gente viu algum efeito em abril, mas assim são módicos comparativamente com outras operações. E aí eu estou falando redução de 30% da receita quando eu falo da unidade de locação, redução de 10% da receita quando eu falo da unidade de construção e sem alteração material no fluxo de caixa, que é justamente a parte mais foco, mais importante, especialmente nesse momento de aperto de liquidez e solvência do mercado como um todo. As economias, em geral, vários estados, cidades já vêm com plano de abertura ou processo de reabertura, eu acho que construção civil deve ser um dos primeiros a reabrir, outras operações que justamente usam o equipamento locado ou comprado, já utilizado, dá mils, mils solares no caso aqui agora. O desconto do preço do ativo está em 45% aproximadamente, então isso daí desde a derrocada de março, não vejo qualquer tipo de justificativa com a operação melhorando esse tipo de desconto, a gente deve sim ter um segundo trimestre de 2020 um pouco mais apertado, mas nada que justifique 45% de desconto no preço. As medidas do Covid que a empresa está tomando, eu vou botar aí na tela por curiosidade, para quem quiser dar uma lida, são vários e vários pontos, é só dar um pause. A minha posição está aqui do lado, estou zero preocupado para a minha operação no-brainer, o desconto com a melhoria da operação, qual a estrutura econômico-financeira da empresa, faz com que isso aqui seja um ativo de médio e longo prazo muito interessante, mais do que isso a gente tem uma base de clientes variada, setores envolvidos bem variado também, e uma capilaridade geográfica consideravelmente grande, o que torna a empresa mais resiliente e uma ótima operação de longo prazo, com bastante espaço para crescimento, e eu estaria jogando dinheiro no ativo se eu não estivesse 100% alocado, nesse momento estou alocado em outras operações, mas se ela demorar para responder, é possível que eventualmente, como outros casos, eu venha a ter um investimento ou outro que mature, e o dinheiro venha exatamente aqui. Estou bem feliz com o investimento, tem um médio e longo prazo brilhante aí pela frente. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, Rubio Investir com Sim, só falar comigo, eu sempre respondo, direct message sem nenhum problema, estou sempre lá. E vale lembrar que quem aprende a pensar boa, se opera com o primeiro detalhe, até a próxima análise. E vale lembrar que quem aprende a pensar boa,